Quase toda a população já teve contato com o vírus que desencadeia o herpes zoster. Ainda assim, a doença ainda é pouco conhecida e muitas vezes confundida com problemas de pele. A gente vai conversar agora sobre esse assunto e quem vai nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre o herpes zoster é o dermatologista e médico cooperado da Unimed BH, doutor Dalton Nogueira Moureira. Ele é graduado em medicina pela UFMG com residência em clínica médica e em dermatologia e também possui mestrado em medicina, área de concentração, dermatologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de te receber aqui, ainda mais para falar de um assunto que é muito importante para a saúde de toda a população. Eu que agradeço a oportunidade. Olha só, mais uma vez a nossa equipe levou o assunto do programa para as ruas de Belo Horizonte. Perguntamos para as pessoas o que elas sabem sobre herpes zoster. Olha só. Você já ouviu falar sobre herpes zoster? Sim. Não. 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 Não, nunca ouviu falar. É uma doença cutânea, né? Você sabe o que causa herpes zoster? Não. É algo bucal? Você sabe quais são os sintomas da herpes zoster? Não. Coceira, né? Irritação na pele. Muita coceira, formigamento. É, olha só. A gente percebe que as pessoas ainda têm dúvidas, né? Elas confundem com outras doenças. Elas não conseguem, assim, entender. A gente estava conversando que talvez se a gente tivesse falado cobreiro, né? As pessoas poderiam ter entendido melhor o que é o herpes zoster. Mas vamos lá, doutor Dalton. O que é o herpes zoster, no final das contas? Bom, o herpes zoster é uma reativação de um vírus que geralmente a gente adquire na infância, né? Que é o vírus da varicela ou catapora. Esse vírus, ele fica dormente no organismo da gente durante muitos anos e, particularmente, na, vamos chamar assim, terceira idade, né? Depois de, aí, dos 60 anos, ele tende a recorrer por uma série de razões. Normalmente, por algum fator que leva a uma diminuição da imunidade. Ele é popularmente conhecido de cobreiro e existe uma série de mitos, né? Que envolvem essa manifestação. Tem muita relação com... As pessoas falam, ah, que foi uma aranha, uma lagartixa que passou, porque ele sempre tem um... Faz como se fosse um caminho, né? Um trajeto que corresponde ao nervo afetado. E é importante também a gente diferenciá-lo do herpes simples, que é esse que é mais frequente e que tem essa característica de ser um problema de pele recorrente, né? Tem o labial e o genital, aquele que é mais conhecido que é o da boca, que tem pessoas que... Ou porque tem uma gripe, ou porque toma sol, o vírus reincide. São vírus parentes, mas são vírus diferentes. Não é a mesma doença. Entendi. Então, qualquer pessoa que teve catapora na infância está suscetível a desenvolver esse quadro de herpes zóster. Correto. A pessoa adquire o vírus, como eu disse, na infância e esse vírus, ele fica numa estrutura do sistema nervoso, né? Ele fica ali adormecido, né? E isso a gente carrega para o resto da vida. E você falou um pouquinho do que vai reativar esse vírus. Você falou da questão da imunidade, né? Uma baixa na imunidade pode ser uma brecha para esse vírus se manifestar. E também, algumas pessoas têm fatores de risco, alguma pessoa que já tem alguma doença, que talvez essa própria doença já... O sistema imunológico dessa pessoa já também já está baixo. Isso tem relação? É. Digamos assim, o fator de risco mais importante é a própria idade, né? Com o processo de envelhecimento, as pessoas vão ficando mais susceptíveis, inclusive susceptíveis a formas mais graves, com possibilidade de complicações. Mas é importante lembrar também dos estados imunológicos, das imunodeficiências, né? Seja elas adquiridas ou congênitas, aquelas que as pessoas já nascem com imunodeficiência. O caso da infecção pelo HIV, pessoas que estão tomando, fazendo quimioterapia, portadores de neoplasias, cânceres em geral. Alguns medicamentos que levam a uma diminuição da imunidade. Todos esses aí são fatores importantes para deixar o indivíduo mais susceptível. Sim, então é muito importante a gente ficar atento a esses fatores, doutor. E você falou uma questão da idade, né? A população mais idosa é um fator de risco, assim, elas têm mais risco de desenvolver a doença. Mas as pessoas jovens também precisam ficar atentas porque o herpes zoster pode ocorrer em qualquer idade? Sim, ele pode ocorrer em qualquer idade. Pode ocorrer, inclusive, em crianças novas, né? Acredita-se até que quando a infecção primária, quer dizer, o primeiro contato com o vírus é intrauterino, crianças com 2, 3 anos já podem ter herpes zoster. Na infância pode, apesar de ser raro, e a adolescência, adultos, jovens, todas as faixas etárias, mas são menos frequentes. Uma coisa importante em relação a isso é que quando você está diante de um herpes zoster muito sintomático, muito extenso, né? A gente chama de dermátomo, né? Aquele trajeto que é coberto por... Porque o tórax é a parte do corpo que é mais afetada. E o nervo sai das costas e vem caminhando assim. A gente chama esse território de dermátomo. Se você tiver mais de um dermátomo, aliás, mais do que dois dermátomos acometidos, isso é um sinal de que aquilo ali pode significar algum tipo de imunodeficiência. Entendi. Então, significa que essa parte do tórax é a região do corpo mais afetada, né? Sim. Porque eu ia te perguntar justamente isso. Quais são as regiões mais afetadas? Sim, a mais... Não sei ao certo, mas acredito que mais de 50%. Agora, pensando nas características dessa doença, doutor, quais são os sintomas? Como que ela se manifesta no corpo? A característica dela mesmo? Normalmente, ele começa com desconforto local, que pode... No local correspondente a esse nervo, que pode ser... Desde uma coceira, um prurido, depois passando por diferentes tipos de dor, principalmente queimação e fincada. E depois de um período aí de dois, três dias, em média, aparecem as erupções, né? Que começam com uma base avermelhada e rapidamente evoluem para pequenas vesículas, bolinhas que confluem e depois pústulas, né? Quer dizer, formam um púzinho ali e depois crostas, né? Então, segue essa ordem. E a dor pode, algumas vezes, preceder em muito o aparecimento da erupção cutânea. O que faz muita gente ir procurar outros especialistas, né? Começa na região do ombro, procura um ortopedista. Enfim, né? A pessoa, ela não relaciona aquilo com uma dor nevrálgica, né? Uma dor neurítica, de origem neural inicialmente. E esses sintomas, doutor, que você falou, eles duram quanto tempo, né? Tanto o sintoma quanto essas erupções que aparecem na pele? Entre o início da dor e até a fase crostosa do herpes zóster, em torno de duas a três semanas. Mas, essa dor, né? Que é uma dor neurítica, ela pode durar bem mais. Ela pode trazer muito desconforto e durar, às vezes, aí... Na verdade, quando ela se caracteriza por uma complicação, que chama neurite pós-herpética, ela pode durar até mais de ano ou anos. Mas, mesmo na fase aguda, ela... Essa dor, ela pode persistir por seis, oito semanas. Então, essa seria a sequela, né? Porque eu li também que o herpes zóster pode deixar sequelas. Então, essa dor permanente, assim, é uma dessas sequelas? É. É uma complicação, mas que traz muita morbidade, né? Quer dizer, ela compromete muito a qualidade de vida. Algumas vezes, ela é muito intensa, às vezes, difícil de ser manejada, né? O tratamento dessa dor nem sempre é muito fácil. Então, isso é uma... É, talvez, a mais comum e também menos desejada, né? Dessas sequelas. Porque você pode ter, às vezes, se o herpes for um herpes mais agressivo, ele pode deixar cicatrizes, marcas, né? E, eventualmente, muito raramente, comprometimento de órgãos internos, que não é muito comum, mas é grave, na maioria das vezes. Pode ter comprometimento dos olhos, né? Quando é o ramo oftalmico do nervo trigêmeo, né? É um nervo dos nervos pares canianos, um nervo que a gente tem nessa região. E ouvido também, eventualmente, pode ser afetado, o sétimo par. Em relação a essa questão que você falou dos olhos, tem alguma orientação? Porque, talvez, lavar as mãos ajuda a não passar esse vírus para outras regiões? Como funciona? Não, não. O vírus, normalmente, como ele é reativação, isso aí, naquele indivíduo, não tem tanta diferença. Aí, a questão é infecção bacteriana secundária, que é uma outra complicação. Porque, quando você tem infecção bacteriana secundária, quer dizer, a bactéria se aproveita daquela ruptura da pele, né? Onde a pele é machucada mesmo, aí a mão suja levando, coçando aquilo ali, pode haver uma infecção secundária. Sim. E o herpes zóster é contagioso? Você pode contaminar outra pessoa? Sim, é uma doença contagiosa. O herpes zóster, você passar herpes zóster para outra pessoa na forma de herpes zóster, isso praticamente não existe. Mas tem relatos de contato com aquele, por alguma razão, uma pessoa com herpes zóster entra em contato com outra e aquilo faz com que aquele indivíduo que já tem o vírus reativa e também tenha herpes zóster. Agora, se o indivíduo nunca teve contato com esse vírus, ele vai ter a varicela ou catapora. Entendi. O que no adulto é muito incomum, porque a grande maioria dos adultos já teve contato com esse vírus em algum momento da vida. E uma pessoa adulta que não teve contato, essa porcentagem mínima aí, que não teve contato com esse vírus no início da vida, doutor, pode desenvolver um quadro mais grave da catapora, no caso? Sim, sim. A catapora no adulto, ela é sempre mais sintomática, mais grave, com possibilidade, inclusive, de pneumonia, de febre alta. É um quadro, é bem mais grave. A criança tem, por alguma razão, uma tolerância muito maior ao vírus. Sim. Agora, doutor, no consultório, como é que você fecha um quadro de herpes zóster? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é essencialmente clínico, pelo aspecto, pelos sintomas. É a história do cobreiro, que ele tem aquele caminho mesmo que não passa a linha média, então ele está sempre de um lado do corpo. É muito raro você ter os dois, é muito raro mesmo ter comprometimento de um dermato contralateral. Eventualmente, você tem vesículas a distâncias, bolinhas, mas são isoladas. E muito raramente se usa métodos laboratoriais para diagnóstico. Existem métodos para identificação do vírus, existe método TITZAM, que é uma... Você colhe material da bolinha para procurar uma inclusão celular, mas na prática isso praticamente nunca é utilizado. Entendi. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Perfeito. E o tratamento, no caso? Existem medicamentos eficazes? É um uso local de alguma pomada? Como que funciona? Para o episódio agudo, o tratamento é em via oral. E o vírus do herpes zóster, ele é muito mais resistente às drogas habituais do que o herpes simples. Porque se usa... Como são vírus correlatos, parênteses, a gente usa as mesmas drogas. Mas ele é muito mais resistente. Então, as doses são muito maiores. Isso é uma coisa até que me incomoda, porque eu canso de ver no consultório pacientes atendidos em pronto atendimento e que são tratados com doses de herpes simples. A dose para herpes zóster é 4 vezes a dose para herpes simples por dose. Quer dizer, enquanto o herpes simples é 200mg 5 vezes ao dia, o herpes zóster é 800mg 5 vezes ao dia. E o tempo de tratamento vai determinar pela gravidade. Os quadros mais graves mantêm a medicação por mais tempo. Eventualmente, o paciente é internado para tomar medicação venosa. Certo. Agora, doutor, a gente sempre fala aqui no programa, a gente sempre reforça. Quem acompanha o De Bem Com Você sabe que a gente sempre fala da prevenção. Então, qualquer assunto que a gente está falando, a gente pergunta para o médico. Tem prevenção? Tem uma forma de quem está assistindo a gente se prevenir? A prevenção, no caso, desses indivíduos que são mais susceptíveis, é a vacina. São as vacinas. Hoje, a gente tem a vacina recombinante, que são duas doses. É uma vacina com alta eficácia para herpes zóster. Ela é recomendada para pessoas acima de 50 anos, particularmente acima dos 60 anos. E tem uma eficácia muito boa, principalmente no que diz respeito à morbidade. O que é isso? Diminuir as complicações e a incidência da neurite pós-herpética, que é essa dor persistente após o episódio. Perfeito, então tem vacina. Infelizmente, ela não está no calendário do SUS, né, doutor? Não, e ainda é um fator limitante, é o custo. Essa vacina ainda é muito cara, muito cara mesmo. Ah, espero que... Está muito distante ainda de ficar acessível para todo mundo, vamos dizer assim. Mas já é uma luz, né? Sim, a tendência é diminuir com o tempo, né, o preço, essas coisas, ela demora um pouquinho, mas vai acabar acontecendo. Doutor Dalton, ó. Não, eu só queria falar que quando tem uma pessoa com herpes zóster, uma outra medida de prevenção é que aquela pessoa guarde um certo isolamento, fique em casa, não tenha contato com outros, principalmente com crianças, especialmente com crianças não vacinadas para a varicela, porque ela vai transmitir, é uma doença transmissível. É, fica uma informação muito importante, viu, gente? Tem que se prevenir, tem que cuidar, a gente cuida da gente, cuida do outro também. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, adorei saber mais sobre a herpes zóster. De nada, eu que agradeço e espero ter contribuído aí com a informação. De nada, eu que agradeço e espero ter contribuído aí com a informação.